De Tudo Um Pouco com Beto Loyola Oferecimento BMWs Ar Houston Bike Jardim da Ressurreição Cemitério Parque Imobiliária Metrópole Bom dia caros amigos ouvintes e telespectadores No programa de hoje de Tudo Um Pouco Canal 12 Bande Piauí Nós temos uma vasta programação Dentre elas é uma entrevista com o secretário de comunicação Fernando Said E que o Giovana Gaioso é presidente da ABH Antiga Coab A Giovana que é diretora pela segunda vez da entidade E hoje ela vai falar no quadro Staravip Sobre moradia e dentre outras coisas Já Fernando Said fala da administração do prefeito Nino Filho Futuras candidaturas à prefeitura de Terezinha e muito mais Música Música E no quadro Estou truando com o Beto O nosso convidado de hoje É o querido secretário de comunicação do município de Terezinha Fernando Said Que também já foi vereador de Terezinha E administra e administra a entidade por três vezes consecutivas Na entrevista conversamos muito sobre a atual administração Sobre o futuro de Terezinha e um pouco de política A seguir Truando com o Beto Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Meus queridos telespectadores e o nosso entrevistado de hoje É no quadro Truando com o Beto para o programa de Duda um Pouco É o nosso querido amigo Fernando Said Que já foi vereador de Teresina E atualmente é secretário de comunicação do município de Teresina Secretário, bom dia Bom dia, é um privilégio participar aqui no programa de Tudo um Pouco Truando com o Beto É um privilégio andar aqui também no X3 Que bom, o meu Fernando é bom, ele mesmo faz, né? É ótimo O Fernando é secretário de comunicação Fernando Eu como formador de opinião Eu acompanho o desenvolvimento e o progresso de Teresina E o PSDB é um partido que há muitos anos governa a Teresina Como você vê esse prosseguimento, esse desenvolvimento de Teresina através do PSDB estando à frente do município de Teresina? Beto, eu costumo dizer o seguinte Se você fechar os olhos e olhar a Teresina lá atrás, de 20, 30 anos atrás E abrir os olhos e encontrar a Teresina de hoje Você vai ver o quanto nós crescemos, o quanto nós nos desenvolvemos É bem verdade que existem contribuições de natureza econômica, de natureza privada Mas a grande estrutura urbana da nossa cidade foi feita pelo poder público Maior parte pela prefeitura de Teresina E uma parte também considerável feita pelo governo do estado Então hoje a nossa Teresina é uma cidade que nós devemos nos orgulhar Agora, não é só olhar urbanisticamente a cidade É olhar o que nós fizemos para as pessoas E o principal referencial qual é? Teresina é hoje a capital brasileira com a melhor educação municipal Público, cantado e decantado em versos e prosse em todo o país E temos uma saúde de qualidade E temos ações sociais Ou seja, a grande obra de Teresina é feita para as pessoas É assim que eu vejo minha cidade Fernando, nós somos quase uma idade Ninguém vai dizer a idade porque é antiético Nós não somos Eu já estou com 58 Ó, Fernando, não parece não O rosto Você que é mais rosto O que pensa? É, Fernando Eu venho de Teresina porque nós moramos e estudamos aqui Nós somos daqui É do Piauí e de Teresina Eu venho de Teresina Eu fico tão orgulhoso quando eu vejo turistas vindo da Teresina E fala desses terminais Dessas novas paradas de ônibus Que deu realmente um status à Teresina O que é que você tem visto sobre isso? O que é que você tem a falar para os nossos telespectadores sobre isso? Beto, eu estive afastado da atividade pública da Prefeitura de Teresina durante uns 10 anos Eu fui vereador, fui secretário e depois fui cuidar da minha vida pessoal, minha vida particular Meu escritório de advocacia, minhas aulas, a Universidade Federal, enfim Nesse período de tempo eu ouvia muitos amigos que são de fora Virem aqui e ficarem encantados com Teresina A cidade é limpa, bem estruturada, em serviço de boa qualidade Qual é o grande problema? É que a gente às vezes não tem oportunidade de sair daqui do Niente Mora E visitar outras cidades E ver as diferenças Teresina é uma cidade muito boa para se viver É uma cidade com serviços urbanos muito bons Temos problemas? Temos Temos dificuldades? Temos Mas se nós continuarmos trabalhando no mesmo ritmo Teresina vai ser em breve Uma capital muito bem qualificada para se viver aqui no Brasil Eu observando como Teresina cresceu Isso eu já falei no início da entrevista, né? Prédios Hoje é uma cidade belíssima Eu que tenho a oportunidade de viajar Que sou colunista social Não desfazendo de João Pessoa Nem das outras cidades, capitais do Nordeste Que ninguém inclui nem Recife nem Salvador Porque são bem desenvolvidos em Fortaleza Mas Teresina é uma cidade hoje lindíssima do Nordeste Entre as novas capitais do estado do Piauí O que você tem a falar para os nossos telespectadores e ouvintes Sobre novos projetos que o prefeito Sino Filho Lhe perguntam isso Porque você é secretário de comunicação É uma pessoa que está sempre próxima a ele Para o futuro, para Teresina Obras? Olha, deixa eu só fazer aqui um referencial Nós estamos aqui Eu sou um apaixonado por Teresina Eu acho Teresina Uma das cidades, uma das cidades mais bonitas Com as avenidas mais bonitas do Brasil E até de alguns outros lugares do mundo Por exemplo, não é pelo conforto aqui do X3 Pela qualidade desse teto solar que está aqui Nós estamos andando na avenida João XXIII Que é uma avenida lindíssima Que qualifica qualquer cidade do mundo Então, o que a gente observa na cidade de Teresina É que nós temos um planejamento Nós temos uma estrutura urbana Que é bem planejada e bem projetada Nós temos obras que são sendo colocadas na cidade Como obras prioritárias Para a nossa qualificação Do sistema viário Nas melhores condições de vida Teresina tem hoje Parques belíssimos Como é o Parque da Cidadania O Parque da Cidade Então, nós estamos evoluindo muito O que nós precisamos fazer É continuar trabalhando Para a cidade É óbvio que o processo político Sempre entra em pauta Quando se aproximam as eleições Mas essa discussão Ela tem que ser feita no momento certo E o momento agora É falar de Teresina Teresina é uma cidade Que tem novas obras De mobilidade urbana Que tem novos viadutos sendo feitos Que tem novas avenidas sendo abertas E está sendo cada vez mais Estruturada para o futuro Como nós queremos que a cidade tenha Fernando, eu sou curioso Eu só vejo os terminais e as paradas Quantos ainda vão ser construídos em Teresina? Bom, na verdade Foi dividido por regiões Então, cada região tem dois terminais Zona Sul, dois terminais Zona Norte, dois terminais Sudeste e Leste Cada uma, dois terminais O que nós temos a mais São as estações de passageiros Que são feitas nos percursos Que tem as linhas exclusivas de ônibus O que nós precisamos qualificar agora, Beto? Essa primeira etapa Desse sistema Chamado Sistema Integra Está praticamente sendo concluída Até o final do ano Estará toda concluída Que é Dos terminais Para o centro da cidade Os corredores exclusivos Estão prontos A linha As frotas de ônibus Estão sendo renovadas Você tem Tempo De espera Quase que já Razoavelmente definido Doze minutos De um percurso para o outro Enfim O que nós precisamos qualificar agora São os mecanismos de transporte Do bairro Para os terminais Ou seja Quem sai do bairro Lá Da zona sul Até o terminal Vamos dizer Do Bela Vista Ou para o terminal do Piauí Aí nós ainda temos alguns problemas Isso de todos os bairros Da cidade de Terezinha Calçamento ainda Cabeça de Jacaré Os cruzamentos Das ruas e avenidas São muito ruins Os ônibus Ainda são ônibus Que não estão Numa frota renovada Com ar condicionado Como estão os ônibus Que se fazem O transporte dos terminais Para o centro Enfim São novos investimentos Que precisam ser feitos Para que a cidade tenha Um sistema de transporte Urbano Coletivo Que respeite a dignidade Da pessoa E que dê melhores condições A todo mundo Eu vou te fazer uma pergunta Até porque você é uma pessoa Muito próxima ao prefeito O secretário de comunicação É uma pessoa Que tem acesso Ao governante Que conversa com ele Que leva A notícia Que informa A nós jornalistas Formadores de opinião Se aproxima as eleições O prefeito fala em candidatos Já em nome de candidatos Por enquanto não Eu particularmente Só tenho uma certeza Não serei eu Que eu vou Não, não Não, não Não, eu tenho Meu projeto de vida pessoal Já praticamente definido E não Graças a Deus Graças a Deus Com muitos amigos Graças a Deus Com muitos amigos Faço aquilo que faço Com Terezinha Que acredito no prefeito Termino E acredito na nossa cidade Mas esse talvez Não seja o momento ideal Para discutirmos política Óbvio evidentemente Que quando você está Num evento social Ou numa coisa mais descontraída Sempre surge Você que está no meio político Sempre surge essa discussão Como é Quem vai ser E o que você acha disso O que você acha daquilo E qual é a aliança E como é que vai ser isso Mas esse não é o prato principal Da gestão do Firmino Essa não é a discussão Que o Firmino Trave Como prefeito da cidade Neste momento O ano que vem O início do ano Então logo que chega ali O mês de março Acredito que nós Iremos fazer uma pesquisa Para definir Qual é o perfil Que o Terezinha Nesse quer Para o próximo prefeito da cidade E a partir daí Definimos o nosso nome Que seja Dentro da gestão Que seja do PSDB Que seja de um partido aliado Mas alguém que seja Identificado com Terezinha E que possa fazer Aquilo que a cidade Verdadeiramente precisa É secretário Eu que acompanho As redes sociais Inclusive eu sou amigo Do prefeito do Instagram De Facebook Eu acompanho tudo As páginas dele O Firmino É um homem que Não fica quieto não Ele só vive em um bairro Só vive Eu acho engraçado Ele é um prefeito Muito presente Nos bairros Nos eventos Olha Eu tenho o privilégio De conhecer o Firmino Desde eternidade Desde vamos dizer assim Criança ainda O pai dele Era muito amigo Isso Era muito amigo De um tio meu Do Paulo Fortes Muito amigo Então nós criamos Essa proximidade Dentro desta relação O Firmino É muito ansioso Da responsabilidade Que ele tem como prefeito Ele é muito preparado Eu até brinco Dizendo A gente ia jogar bola A gente ia estudar Ia jogar bola E ele ficava estudando Eu sou primo Do Eugênio Fortes Do Paulo Fortes Que são grandes amigos Do Firmino Talvez Muito mais até do que eu E a gente Ainda hoje Comenta isso A gente tinha uma raiva danada Que a gente precisava De um para completar O time de futebol E o Firmino Não ia porque ele ia estudar E a gente ficava dividindo a equipe O Firmino é muito ansioso Muito devotado A Teresina Ele se preparou Para isso Para ser um homem público Um homem de gestão Eu conheço Eu conheço poucas pessoas Com a qualificação De gestão pública Beto Gestão pública Hoje As pessoas Às vezes Ah, você é candidato a prefeito Eu vou ser isso Eu vou ser aquilo Criticam E acham que gestão E ele anda muito O Firmino tem uma coisa Que é Pronto Como prefeito Ele acha que ele tem Vamos dizer assim Quase que uma obrigação Peculiar De atender a todos os convites A todas as demandas De explicar para as pessoas O que é que pode O que é que não pode Enfim Eu tenho admiração pessoal Não só como amigo Mas como gestor público Acho que ele é uma das pessoas Mais qualificadas para isso Bom gente Eu conversei aqui Com o querido Fernando Said Nosso secretário de comunicação Do município de Teresina Muito obrigado pela atenção E fica para as suas considerações E sinais Não, eu que agradeço É sempre um privilégio Eu gosto muito de conversar Até porque A veia Carlos Saidiana Fala alto E um privilégio maior ainda Conversar com você Que é uma pessoa que eu quero bem Admiro Andando no X3 Com essa qualidade toda Você está para ganhar A garota propaganda do X3 Não fica no seu lugar Porque você é inigualado Brincando você é 10 Obrigado, vindo querido Com prazer Uma pausa Para os nossos parceiros E comerciais Sofisticação e esportividade tem nome Novo BMW X1 2018 O melhor SUV Premium da categoria Motor 2.0 Turbo Flex com 192 cavalos Bancos em couro elétricos com memórias Faróis Full LED Novo BMW X1 2018 A partir de 179.950 Entrada de 60% Taxa 0.59 em 24 vezes E 3 anos de manutenção grátis BMW Isar Avenida João 23 Minha escolha faz a diferença no trânsito O importante é guardar consigo Os momentos mais simples Valorizar cada instante Celebrar encontros Viver amizades E novas experiências Encontre o melhor da vida Houston O cemitério Jardim da Ressurreição Oferece um ambiente acolhedor E bem cuidado Planejado para transmitir paz Conforto e tranquilidade Para seus visitantes Um lugar onde todos Também podem celebrar a vida Contemplando a natureza preservada Cemitério Jardim da Ressurreição Desde 1977 Eternizando memórias com respeito e dignidade Garanta seu jazigo ou cremação Imobiliária Metrópole Ajudando você a realizar o seu sonho Com muita transparência Seriedade E credibilidade Há 15 anos Na Imobiliária Metrópole Você encontra o imóvel Que está procurando Casas e apartamentos Prontos para morar E em ótima localização Imobiliária Metrópole Rua Benjamin Constante 1906 Centro 32146206 Julvana Gaioso Presidente da ADH no Piauí Também a nossa entrevistada de hoje No quadro Sala VIP Onde ela fala de moradia De futuras casas e apartamentos A serem construídas Em Teresina e no Piauí E muito mais A seguir Sala VIP Meus queridos telespectadores E no quadro Sala VIP de hoje A nossa entrevistada É a querida Da ADH É no estado do Piauí Julvana Bom dia Bom dia É um prazer enorme Beto estar aqui no seu programa Para falar um pouco Da agência de desenvolvimento Habitacional do estado do Piauí Conhecida como a ADH Antiga COAB Eu sou no termo da COAB Mas é a ADH Porque as coisas tudo mudam Inclusive a gente muda E hoje é a ADH E por falar em ADH Eu queria lhe fazer uma pergunta Que o povo quer saber O que você tem feito de projetos Para a população mais carente de Teresina Morar melhor Para o futuro Bom, no primeiro mandato Que eu assumi aqui em 2015 Nós trabalhamos várias vertentes Dentre elas a política de habitação rural Para a população que não tinha moradia Nas zonas rurais Não só de Teresina Mas de algum município Através de um programa chamado Programa de Habitação Rural PNHR do Governo Federal Financiado com recursos Da Caixa Econômica E isso nós atendemos Mais de duas mil famílias Nós também trabalhamos Com o programa chamado Minha Casa Minha Vida Sub-50 Nos municípios Onde a população Até 50 mil habitantes Que nós concluímos Nesses quatro anos Também em torno de 1.600 unidades habitacionais Nós concluímos O residencial Jacinta Andrade Que foi iniciado em 2012 Mas assim quando eu assumi Ainda faltava em torno De mil unidades habitacionais Então nós entregamos Essas casas Não só no Jacinta Mas também no residencial Paulo de Tasso Que ambos ficam Na zona norte de Teresina Então, ou seja Nós Contabilizamos em torno De 5 mil unidades habitacionais Então isso é importante Para o Estado Diante das dificuldades financeiras Que se encontra hoje O país É o governo do Estado Através da DH Poder contemplar 5 mil famílias Com casas dignas Para morar Mas nós também Levamos calçamentos Para alguns municípios Onde nós temos conjuntos habitacionais Tipo, lá em Ueiras Nós concluímos 100 unidades habitacionais Que é o conjunto Hélito Gonzaga E entregamos A pavimentação do conjunto Como um todo São João do Piauí A Coab Tem um conjunto habitacional Mas o conjunto não possuía calçamento Então nós estamos em fase De execução Provavelmente no decorrer De mais um ano Nós vamos concluir Esse calçamento Nesse conjunto Da antiga Coab Mas assim como Essa pavimentação Nós fizemos também Um outro conjunto Lá no município São João Como nós reformamos Casa no município De São Pedro Do Piauí Assim como também O município de Iuma Que receberam Melhoria habitacional Em torno de 100 casas Então isso é importante Esses programas Não só Na parte da construção Da habitação Mas a questão também Da infraestrutura Para que possa dar Uma melhor qualidade de vida A essas famílias E o nosso índice IDH Ele ser elevado Porque é um conjunto De ações De serviços É que elevam A qualidade de vida Da população Piauí Exatamente O que é que tem previsto Daqui para frente Você tem ido a Brasília Tem se reunido Com sua equipe O que é que está previsto Para o povo do Piauí Bom, agora Nesse segundo mandato Nós fomos reconduzidos Ao posto Aqui de presidente Do órgão E nós estamos trabalhando Novos projetos Mas para isso Nós também estamos Aguardando O governo federal Se posicionar Quais são os programas Novos que ele irá Lançar E que os estados E os municípios Possam aderir Então, enquanto isso Que a prioridade De hoje É a reforma Da Previdência É a reforma Tributária Mas eu já estive Com o ministro Do desenvolvimento Regional Assim como o secretário Nacional De habitação E a informação é Se aguardar mais um pouco Que o governo federal Através do ministério E o presidente Da república Estarão lançando Os novos projetos E programas De habitação Essa vai ser A vertente Da nossa política De habitação Mas enquanto isso Eu estou aqui No estado do Piauí Desenvolvendo Um programa Habitar Servidor Que são para os servidores Públicos Então, eu estava No processo No governo passado De regularização Desses terrenos Porque eles não tinham A documentação Adequada Para que a gente Possa Apresentar esse projeto Para a gente Financeiro Porque eles serão Financiados Lógico Que vão ser imóveis Com valor Bem abaixo Do valor de mercado Então, por quê? Porque o governo Do estado Vai entrar Com o terreno Para a construção Desses empreendimentos Mas é importante Eu destacar Que um percentual Da venda Desses imóveis Ele vai para o Fundo de Previdência Do estado Então, nós estamos Trabalhando Que a gente possa Contemplar o servidor Mas contemplar A aposentadoria Do servidor No futuro Passando Esse percentual Da comercialização Da venda Desses imóveis E esses imóveis Serão financiados A longo prazo Com valores Com a taxa De juros Menores E em breve Nós estaremos Lançando o primeiro Edital Do primeiro empreendimento Que é o empreendimento Tiradentes Mas nós já estamos Trabalhando A regularização De outros terrenos Na zona leste Um na Na região Da nova fábrica Que é chamada O sonho não acabou Mas nós também Temos terreno Na nova teresina Que iremos também Apresentar um projeto De casas Assim como também Um outro Na região do parque Piauí Então projetos Nós já temos Que estar em andamento Em fase de elaboração Em fase de aprovação Junto A Secretaria Municipal De Meio Ambiente A Caixa Econômica Para que a gente Possa montar Parcerias Com o No que diz respeito Ao recurso financeiro E de já Eu posso dizer Para os servidores Do estado Mas assim Aqueles que não Se não for atingida Essa meta Só para servidores Beto Também serão atendidos Não servidores O público De modo geral Porque hoje No nosso banco No nosso banco De cadastro De pessoas Que precisam de habitação Nós temos Quase 60 mil pessoas Que ainda se encontram Pendentes Pendentes Está nessa lista De déficit habitacional Então a DH Vai trabalhar Com essa missão De que possa Reduzir esse déficit Embora tenha se construído Muitas moradias No estado do Piauí Muitas mesmo em Terezina Através do programa Minha Casa Minha Vida Que foi executado Pela Caixa E parceria Com a Prefeitura De Terezina O processo De inscrição E seleção Mas ainda Tem muitas famílias Que não foram contempladas Então nós vamos Trabalhar Focar Nessa questão Nessa nova gestão Querida Muito obrigado Pela sua participação Do nosso programa De Judo um Pouco E fica para as suas Considerações Sinal Então a DH Se coloca à disposição Nós iremos Apresentar projetos Em outra área Como via de acesso Como parte De calçamento De equipamentos Comunitários Mas isso Ao longo do decorrer Desse mandato Nós vamos conversando E eu vou lhe atualizando Para que você possa Como esse agente De comunicação Informar para a população Do modo geral Porque a DH Vai com muito compromisso E dedicação Cumprindo o seu papel Que é A questão Da moradia Para as pessoas Que tem uma renda Bem menor E que elas não possam Comprar No mercado E isso É a nossa É a nossa Intenção Obrigado Muito obrigada E um ótimo dia a todos Tchau 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 Gente, muito obrigado pela atenção. Fico por aqui, prometendo de voltar no próximo sábado, às 10 horas da manhã e aos domingos, às 7 horas e 30 minutos. Agradeço a atenção de todos e até lá. De Tudo Um Pouco com Beto Loyola. Oferecimento BMWs Ar, Houston Bike, Jardim da Ressurreição, Cemitério Parque, Imobiliária Metrópole. Sofisticação e esportividade tem nome. Novo BMW X1 2018, o melhor SUV Premium da categoria. Motor 2.0, turbo flex com 192 cavalos. Bancos em couro elétricos com memórias. Faróis Full LED. Novo BMW X1 2018, a partir de 179.950. Entrada de 60%. Taxa 0,59 em 24 vezes e 3 anos de manutenção grátis. BMW Izar, Avenida João 23. Minha escolha faz a diferença no trânsito. O importante é guardar consigo os momentos mais simples. Valorizar cada instante. Celebrar encontros. Viver amizades. E novas experiências. Encontre o melhor da vida. Houston. O Cemitério Jardim da Ressurreição oferece um ambiente acolhedor e bem cuidado. Planejado para transmitir paz, conforto e tranquilidade para seus visitantes. Um lugar onde todos também podem celebrar a vida, contemplando a natureza preservada. Cemitério Jardim da Ressurreição. Desde 1977, eternizando memórias com respeito e dignidade. Garanta seu jazigo ou cremação. Imobiliária Metrópole, ajudando você a realizar o seu sonho. Com muita transparência, seriedade e credibilidade há 15 anos. Na Imobiliária Metrópole, você encontra o imóvel que está procurando. Casas e apartamentos prontos para morar. E em ótima localização. Imobiliária Metrópole, Rua Benjamin Constante, 1906 Centro, 3214-6206.